E se eu te contasse que esse lugar conta com uma das praias mais lindas da Baixada Santista e possui um rio que encontra o mar formando uma belíssima cachoeira, fica em um condomínio residencial no Guarujá? É isso mesmo! E no vídeo de hoje vamos mostrar uma super dica de praia pouco conhecida, um verdadeiro paraíso com acesso limitado no litoral de São Paulo. Conhecemos também o restaurante Sabores do Brasil na Praia do Tombo, a única praia urbana da América Latina a receber a certificação de bandeira azul, e a maravilhosa Pizzaria Palusa na Praia do Perequim. Então, já faça sua inscrição no canal, curte, comenta e nos siga nas nossas redes sociais no arroba casal com conteúdo. Sim, bora para o vídeo! Pessoal, estamos entrando aqui na Praia do Iporanga e ela fica dentro de um condomínio super seguro. Aí eles podem ir até a identidade e dizem que é lindo. Além disso, tem outras duas praias, né? Que também ficam dentro do condomínio. E a gente vai tentar trazer aqui para vocês mais essa dica aqui do Guarujá. Começamos o dia bem, com aquele cafezinho maravilhoso. E vamos que vamos! E agora é se identificar aqui e curtir. Então, pessoal, chegamos aqui no estacionamento. Aí depois de você deixar o carro lá, você tem que andar um pedacinho, né amor? Mas vamos falar aqui um pouquinho da organização. Muito boa, por sinal. Você tem que chegar cedo. Muito cedo, gente. Muito cedo mesmo. A gente já pegou a vigésima primeira. Exatamente. E agora é que a gente vai, né? Uma porta feira. Ou seja, para uma semana você tem que chegar bem cedo para poder pegar uma porta. Então, como aqui é um condomínio residencial, né? Então tem todo um protocolo de segurança. Enfim. Mas vale muito a pena vir aqui conhecer. A gente está ansioso para ver como é que é a praia. Vamos tentar ir também na de São Pedro, né? Dando tempo aí. E aí eu tenho que pegar outro cartãozinho, porque é outra praia e outro... É outro... É um pedaço de... Outra entrada, na verdade. Entendeu? Então, vamos que vamos. Aqui, ó. Que legal, tá vendo? Tem até a parte da gente poder andar aqui, ó. Caminhar com segurança. Tudo certinho. Bom dia, tudo bem? E aí... É isso. Bora desbravar mais um... Um lugar aqui do Guaruljá. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Então, gente. Chegamos aqui na entrada. Proibido acesso de motos e bicicleta. Né? Aqui, ó. A área residencial. Por favor, manter o silêncio. E o percurso aqui é muito bonito. Cercado de muita natureza. Né? É como eu falei. Existem algumas residências aqui, ó. Tá vendo? Mas... O trajeto é super rápido. Creio eu que deve ser uns... Cinco minutinhos de caminhada, no máximo. Né? Aí aqui tem algumas... Informações. Olha que legal, gente. Muito bacana, ó. É um local que... É... Com preservação. Mas... Tudo... Olha que legalzinho. É de abelha, né? É. Olha. As casinhas aqui. É... Como eu falei, né? Você... É tudo bem... É tudo bem organizado, certinho. E é isso. Vamos continuar andando aqui. E daqui a pouco a gente volta. Então, galera. Finalmente. Aquela placa que todo mundo adora. Praia. Vamos andando. É, é verdade. Já dá pra escutar... O som do mar... É... Fazendo aquele barulhinho das ondas. Olha. Então, gente. Nós vamos... Juntos... Conhecer... A praia... De Iporanga. Eu não vou nem cortar. Vai assim mesmo. Direto. Nossa. Que lindo. Gente, olha isso. Caraca, que maneiro. Olha. Que lindo. Ai, meu Deus. Olha isso. É tipo um cachoeirinho. Ah, ali, ó. Gente, tem uma cachoeira lá no fundo. Olha que massa. Praia muito bonita. Tem uma pedra lá, ó. No fundo. Uma faixa de areia bem, bem, bem grande. Olha. E ali, ó. Conforme eu falei, ó. Tá aí a cachoeira. Então... Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Porque hoje a gente tá com... O dia lotado de coisas pra ser feito. Vou caminhar um pouquinho aqui. Pra mostrar pra vocês a... A praia. Aqui, ó. E agora eu vou virar aqui, ó. Pra vocês verem como é que é. Olha. Que lugar lindo, gente. Várias residências aqui no fundo. Gente, é um espaço que realmente encanta pela sua beleza. É um verdadeiro paraíso. Então é isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, gente. Estamos aqui pertinho da cachoeira. Olha que lindo. Cansado aqui, se divertindo. Ali tem uma escadinha, ó. Pra você chegar um pouco mais perto. Na verdade, até pra você passar pela cachoeira. Aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um pedaço. Muito massa. Aí aqui, ó. Tem um espaço que dá pra... Você também pegar um pouquinho d'água. Aí ali em cima. O pessoal tá ali até tirando foto. A gente vai tentar ir ali em cima. Né? Porque... É muito bonito. Eu vou tentar também voar com o drone aqui. Pra... Pra... Poder mostrar esse visual do alto. Olha isso, galera. Bora subir aqui. Pisar aqui na aguinha. A gente tá aqui, ó. Todo equipado. A água aqui já tá um pouco mais gelada. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Aqui, como eu falei, é a escada. Tá vendo? Você sobe. Aí daqui... Pelo que eu tô vendo, ali é um restaurante, gente. Depois eu vou procurar me informar. Mas é muito bonito. Aí daqui você tem uma visão da praia, ó. Cheio de coqueiros aqui. Fica muito legal. Aí daqui é que fica mais perto da cachoeira. Ó. Né? Todo cuidado é pouco. Óbvio. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto aí. Já já eu volto. Então, galera. Finalmente estamos aqui perto de cima. Até cheio. E eu vou... Chegar aqui no próximo. Eu vou me molhar com certeza disso aí. A água tá bem gelada. Eu acho que eu vou ter que tirar a minha carteira. É óbvio, né? Deixa eu botar aqui. Olha aí. Olha aí. Vamos olhar. É, ela tá de geladinho. Cara, eu vou ter muito poder. Leve molhar. Mas tem muita coisa pra fazer. Agora, vale a pena. Vamos voltar. Mãe, deixa eu tirar foto. Mãe, deixa eu tirar foto. E aí? Tchau. Tchau. Então galera, apreciei mais um pouco aqui desse lugar maravilhoso. Como eu falei, ali é um restaurante. Aqui o clima é muito, 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 muito gostoso. A gente agora está indo para uma outra dica gastronômica. Vamos também trazer imagens de uma praia que a gente vai conhecer também. Que é muito conhecida. Tá vendo? Aqui é um lugar assim que você tem que chegar cedo porque são pouquíssimas vagas. Mas tem uma extensão de praia aqui gigante. Então, partiu. Curtou um pouquinho mais dessa paisagem maravilhosa. E daqui a pouco a gente volta. Fala galera, depois de sair da praia de Iporanga acabamos de chegar aqui na praia do Tombo para conhecer um lugar que fica bem de frente aqui que é uma dica de restaurante do nosso amigo Gasto Embaixada que é o Sabores do Brasil, galera. Vocês vão se surpreender. Olha, é um restaurante, né amor? Porque é um restaurante super famoso aqui de Guarujá. Então, fiquem ligados que o sabor realmente promete. o próprio nome já fala, né amor? Sabores do Brasil. É isso aí, galera. E aqui eles são especializados em frutos do mar mas, ó, o cardápio é bem extenso bem variado então você encontra todos os tipos de carne peixes galera, o negócio é muito bom. É sensacional. galera, acabou. de chegar aqui a nossa entrada que é o marisco a vinagrete como vocês podem ver ele é muito bem servido como todas as coisas aqui do restaurante a gente pediu também aqui um vinho um gin e um drink aqui sem álcool né que esse daí é pra mim e aí ele vem com essas com esses pãezinhos aqui maravilhosos então hora de provar essa delícia e mostrar pra vocês o quanto esse restaurante é especial então, galera nós vamos provar aqui pela primeira vez um vinagrete de marisco marisco na primeira vez né, Manzão? na primeira vez então, assim é sem cortes vamos ver hoje vou gostei gostaram? muito bom muito bom o verão encaixa bem né o verão eu não sei direito algum garçom consegue me escutar mas tá vendo a diferença dos dois? sim ele é um facho e a outra fêmea alguma coisa assim e dizem que tem um pouco de diferença na espessura vocês vão sentir alguma diferença algum é mais arenoso que o outro coisa assim eu percebo um pouco disso do arenoso mas essa questão do macho de homem eu não sabia eu achava que era tipo tipo, o ser humano né, que tem várias a gente tem várias cores eu achava que também era tipo isso era assim, sim entendi é legal é macho porque é feio já posso dizer que eu já comi marisco na vida mas ó eles se assustaram quando viram tá marido é, eu falei nossa todas as porções aqui são generosas que delícia fatura muito bem servida né o pai dele é dono de um restaurante de caminhoneiro na estrada aqui na Peça Guerra então tem essa tradição da partura do caminhoneiro que é necessidade de comer bastante então achei legal porque o Gabriel ele sempre falou assim pra mim dá pra nós ganharmos e dá pra gente ganhar sem estourir sem muito bom vocês vão ver que o nosso preço em relação a partura é acessível ela Fernando mesmo sempre frisou isso gente uma delícia ó como é entrado maravilhoso sensacional muito muito bom apresentar aqui pra vocês também como eu havia falado o Fernando já tava aqui esperando a gente chegou e já foi organizando e a nossa amiga Cristina eu já ia falar Cristina Cristina que ela é responsável aqui pelo restaurante e a gente vai bater um papo aqui com ela ela vai explicar um pouquinho da história mas enquanto isso a gente vai comer mais um pouquinho daqui a pouco a gente volta então pessoal hora de provar essa casquinha de siri na verdade a gente já provou porque a gente tava gravando aqui no Instagram então assim nossa tá muito bom mas agora a gente quer falar um pouquinho aqui da história do restaurante sabe a Cristina ela vai falar um pouquinho aqui explicar pra vocês todos os detalhes de como funciona a casa horário então assim vai falar de algumas histórias também da Praia do Tombo que tem algumas coisas aqui relacionadas à questão da água enfim ela vai falar um pouquinho aqui pra gente então Cristina fica à vontade abre o seu coração e ó deixa fluir vai bem sou Cristina sou proprietária só sou proprietária aqui do restaurante Sabores do Brasil fica na Praia do Tombo é uma praia também muito conhecida porque será a 14ª consecutiva bandeira azul considerada uma das praias mais limpas não só do Brasil como do mundo então vale muito a pena aqui não só vir conhecer o restaurante como vir conhecer essa praia maravilhosa e limpa bem falando do restaurante nosso cardápio é bem amplo então nós sempre cogitamos em mirar todo tipo de público os apreciadores de fotos do mar que é óbvio que é o nosso forte porém nós não descartamos carnes porções trinques vegano vegetariano quid hambúrguer artesanal também temos gente que maravilha aqui a tira eu tô do lado muito legal e também acho que uma coisa também o Fernando fala comigo a equipe graças a Deus eu sempre dei sorte com a equipe Deus sempre me abençoou com funcionários então todo mundo aqui é muito carinhoso tem pessoas que venham aqui só por conta deles e pessoas que desde o começo quando você inaugurou ainda estão aqui roxinha é patrimônio dos salões do Brasil não gosto de aparecer mas tá sendo bem falado é considerado um dos melhores garçons na minha opinião até do mundo roxinha ele falta estender um tapete vermelho o pessoal vai falar nossa pura verdade então a equipe é legal também não só daqui do salão como lá de dentro é muito lindo é muito engraçado então venham conhecer o sabor do Brasil gente e quando todo mundo trabalha assim com essa alegria com essa vontade de realmente representar o restaurante é algo assim cara muito bacana você vê que a gente percebe isso nos pratos que a gente acabou de provar e vê muito carinho muito amor e isso é muito importante porque é o que faz realmente o restaurante pulsar fazer com que as pessoas criem memórias entendeu e acabem retornando porque não é só pelo gosto e pelo sabor mas sim pelo conjunto de como as coisas realmente funcionam aqui então assim parabéns a gente fica muito feliz de poder contar um pouquinho da história aqui do restaurante e é isso gente eu falei ela falou todo mundo falou um pouquinho aqui agora é hora de comer com certeza a gente está aqui enquanto você está falando é verdade já já vai entrar o prato principal é ainda não acabou não gente ainda tem o prato principal então daqui a pouco a gente volta galera acabou de chegar aqui o nosso prato principal e a Cristina vai falar um pouquinho aqui ó dessas duas delícias aqui isso vamos lá essa é a famosa pescada cambucu está sendo nosso prato chefe aqui do restaurante então vem a pescada cambucu ela acompanha um mesclu de frutos do mar acompanha batatas coradas gratinadas com catupiry e o nosso arroz a provençal gente olha isso olha que delícia então hora de aproveitar esse prato maravilhoso então pessoal hora de provar essa delícia os pratos já estão todos montados o meu no caso aqui veio com um camarão gigante e eu já vou fazer a honraria aqui para esse peixinho que está com cheiro hum gente e vocês? também vamos lá eu vou no meu futebol favorito que é o couro gente eu não tenho ideia do futebol manchando ela o que eu mais gosto desse prato sem brincadeira é a batata gratinada com catupiry nossa eu estou de olho nela que é bem diferente muito bom gente agora eu vou provar a batata gratinada humm catupiry faz toda a diferença faz toda humm e o arrozinho a provençal também é gostoso porque ele é puxado com o molho do peixe junto com o alho frito humm gente surreal sensacional surreal então se vierem aqui cara peçam esse prato ele é muito bem servido eu posso até dizer que ele serve pô até quase cinco pessoas né porque como vocês podem ver os pratos estão cheios e cara ainda tem ainda sobrou aqui então é isso hora de comer e apreciar essa maravilha aqui galera olha isso esse é o famoso Grand Gatô gente vocês não estão entendendo eu tenho certeza absoluta que agora vocês devem estar pensando assim meu Deus como eu queria provar isso então eu vou fazer as honrarias aqui com os meus amigos e já já eu volto gente vamos lá vamos quer falar um pouquinho dele vamos falar dele o Grand Gatô o que que ele é feito bem dentro do hammock vem um brownie feito aqui artesanal olha que isso e a gente coloca um sorvete mega dentro do brownie e fazemos um ganache de chocolate com morangos picados e especiarias de chocolates que eu não posso contar que são especiarias surpresas só vindo aqui porque senão eu vou contar todo o segredo do Grand Gatô né e não pode então venham aproveitem sobre isso porque gente vale muito a pena incrível arrasou muito muito bom não tem junção melhor que chocolate com goreira nossa não é verdade exatamente muito bom eu dizia então aqui a gente encerra aqui essa tarde maravilhosa no melhor jeito possível então a gente se sente privilegiado de estar aqui poder estar participando desse momento né muito 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 ímpar e é isso daqui a pouco a gente volta porque hoje o dia ainda não acabou é isso aí pessoal até a próxima até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri